Bem vindos a Rua da Madeira Cocktail Time O nosso coctel tem o nome de Little King of Passion in Peach Para isso escolhemos Reizinho Um rumo com notas de banana verde E envelhecido em barricas onde já esteve o vinho da Madeira Bem conferem este rumo algumas características bastante interessantes Nós vamos juntar este rumo com maracujá e com peço Para isso vamos à técnica de elaboração A base de limão e mel é importante Vamos laver o nosso limão, o cito e o doce 3 centilitros de sumo de limão Ok? E mel Que são 1 centilitro de mel Ok? Aqui menos um pouco desta mulher lá Mel E vamos aos néctares de maracujá e de peço São 4 centilitros aproximadamente de cada um Ok? E 4 centilitros também de peço De seguida vamos ao licor de peço e de maracujá Que eu tenho aqui de cores caseiras 1 centilitro de um e 1 centilitro de outro Para reforçar os arobos E claramente o nosso resino 4 centilitros de um resino Ok? De seguida vamos agitar toda esta coção Já está a base aqui misturada Ok? Bem Gelo Vamos dar cheica E vamos dar Vamos servir aqui Vamos eventualmente alongar aqui com um pouquinho mais gelo E a decoração desta bebida será um quarto, meio maracujá fresco aqui em cima. Portanto... A Little King of Passion and Peach. Cheers! Saúde! Até breve! Tchau!